Continuando, vamos fazer movimentos pra ganhar, pra melhorar a mobilidade aqui do nosso quadril, da nossa cintura pélvica. Então, vamos começar agora pra frente, tá certo? Então, nós vamos tentar fazer o quê? Nós vamos tentar, olha, abraçar o nosso joelho. A gente já sabe, os braços vão fazer força pra puxar, mas a perna vai ficar relaxada. Então, a gente vai soltar, vai relaxar a perna e o único esforço vai ser com os braços, tentando fazer o quê? Abraçar o nosso joelho. Coluna bem sentados, coluna bem encostada na cadeira, tá certo? Nós vamos fazer de novo, na amplitude que é possível, na amplitude que é confortável. Muitas vezes a gente não começa do ponto ideal, a gente começa até onde é possível, ok? Então, vamos. Se pra você é possível fazer só isto, você vai puxar o joelho até aqui. Se pra você, você já consegue começar com o joelho aqui em cima, quem sabe até, ó, apoiar aqui o calcanhar na cadeira, excelente. Comece com a amplitude máxima que você consegue. Cuidado, costas não podem ir pra trás, nem vim aqui pra frente. As costas inteirinhas apoiadas e a força, ó, é no cotovelo, a força não é aqui, ó. Então, ombros relaxados. Joelho nem pra dentro, nem pra fora, alinhado, tá certo? Vamos fazer, então, quatro vezes, contando até dez em cada movimento, tá certo? Força, cotovelo. Aqui que vai ter força. Nada de força aqui em cima. Perna relaxada. Segurei e vamos lá. Puxei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltei. Outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Testou? Já sentiu quanto tem amplitude nesse movimento? Agora, vamos fazer pra valer. Você ajeitou na cadeira, sentou, relaxou, força só no cotovelo. Agora, eu vou fazer sem parar, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gostoso? Gostoso sentir um pouco de alongamento? Ele peca aqui até a parte inferior aqui das costas. Sentiu? Não sentiu? Então, faça de novo. Insista. Insista até sentir um bem-estar com o movimento. Música 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 Música